Deputado, a pauta municipal, né, queria que o senhor explicasse de forma bem objetiva as vantagens da reforma da Previdência. Bom, primeiro que se diminui a alíquota para os mais pobres, né, passa de 8% para 7,5%, aumenta nos mais ricos que hoje não pagam a devida conta, né, deputados, senadores, governadores, juízes, promotores, servidores públicos federais no geral não pagam a sua conta, né, a alíquota desses vai passar de 11% para 22%. Hoje, infelizmente, a gente tem um cenário em que 80% da população recebe uma aposentadoria em média, né, de 2 mil reais, sendo dessa média 60% um salário mínimo, né, 60% da população trabalha, vida e interessa recebendo salário mínimo, se aposenta com salário mínimo, pagando a aposentadoria desses juízes, desses promotores, desses deputados, porque quando o sistema previdenciário não tem dinheiro suficiente, ele pega o dinheiro do Tesouro, né, Tesouro é o nome que a gente usa em Brasília, fofo para falar que é o dinheiro do pagador de impostos, e o imposto do Brasil, como não é baseado nem no patrimônio, nem na renda, nem no consumo, quem paga todo o seu salário em consumo, em arroz, feijão, toalha, prato, comida, é justamente o mais pobre, né, então o mais pobre tem dinheiro para investir na Bolsa, o mais pobre tem dinheiro para investir em imóvel, o mais pobre não sobra o dinheiro dele para ir em algo que seja fora do consumo, para manter patrimônio, para manter renda, então justamente por causa disso, quanto maior o rumo da Previdência, mais os mais pobres são penalizados. Como que está essa pauta no Congresso? Hoje é uma pauta que sofreu bastante, né, tem altos e baixos, então a montanha russa, a aprovação da reforma previdenciária, acredito que agora tem sido mais pacificado, porque o Congresso Nacional tomou para si a responsabilidade de aprovar uma reforma previdenciária, é bem provável que a gente tenha um texto alternativo ao texto que foi apresentado pelo governo, até mais de um texto. Então essa proposta do texto alternativo realmente é algo que está ganhando força dentro da Comissão Especial? É viável. Ganha força, é viável que tenha aprovação do texto alternativo, eu sei que o partido que já tem um texto mais bem trabalhado nesse sentido é o PDT, que é o partido que há algum tempo já vem anunciando, que vem apresentar uma proposta alternativa, não acredito que seja a proposta do PDT que vá avançar, mesmo porque é um partido de oposição que não consegue, que não tem hoje as condições de construir maioria na Câmara, mas é um dos textos alternativos e se eu fosse dar um palpite, eu acho que pelo menos mais dois textos vão aparecer. Deputado, ontem a hashtag impeachment Bolsonaro foi o primeiro no Cerno Tópico, o que você faz sobre isso? Eu acho que o governo precisa prestar mais atenção na sua articulação política, precisa pensar mais em governar, precisa efetivamente se preocupar em aprovar a reforma previdenciária para não ter esse tipo de preocupação. Uma coisa que eu já venho alertando há seis meses é a questão da regra de ouro. O governo, no orçamento aprovado pela legislatura passada, já tem a previsão de que o governo vai quebrar a regra de ouro, ou seja, vai ter que pegar... Já era uma preocupação do governo termina, inclusive. Já era uma preocupação e o governo Bolsonaro vai ter que pedir crédito suplementar, ou seja, a regra de ouro basicamente é que o governo não pode, é uma regra constitucional que define que o governo não pode tomar empréstimo para pagar despesa corrente, despesa do dia a dia. O governo só pode tomar empréstimo se for para fazer investimento, principalmente obras de infraestrutura. Então, esse ano, para pagar custeio principalmente da previdência e de programas assistenciais como Bolsa Família, o governo vai ter que pedir crédito para o Congresso. Se o Congresso negar esse crédito, o governo ou ele dá o calote ou ele comete crime de responsabilidade. E esse mesmo pedido de crédito suplementar vai ter que ser feito nos próximos três anos. Ou seja, nos próximos três anos e mesmo neste ano ainda, o governo está nas mãos do Congresso Nacional e precisa trabalhar muito bem a questão da parte fiscal para não sofrer esse tipo de risco. É um ponto, é uma questão que já vem sendo debatida dentro do Congresso Nacional e que o governo precisa tratar isso com a maior atenção possível. A maior maneira do governo se livrar disso é aprovando uma reforma previdenciária mais robusta possível, tendo aumento de arrecadação para que nos próximos anos o crédito suplementar seja menor que ele precise pedir. Deputado, você acha que os protestos aí por conta dos cortes na educação acabaram sendo um gatilho para trazer essas movimentações populares, essas manifestações populares contra o presidente da República? ele precisa prestar atenção nisso para não se transformar num 2013 ou num 2000 e as manifestações lá de 2015, 2016? Eu não acredito que tenham força de tomar essa magnitude porque as manifestações, teve uma parte legítima que estava de fato protestando contra os rumos que a educação vem tomando. Foi uma organização orgânica, parece. Eu não acredito que tenha sido orgânica. Acho que teve uma parte que foi orgânica, que você teve manifestações legítimas contra os rumos que a educação vem tomando, mas as lideranças foram, inegavelmente, os palanques foram todos dados para lideranças partidárias. E a partir do momento que você tem liderança partidária, você contamina uma manifestação que bloqueia fenômeno como o de 2013, que foi em 2013 justamente por ter sido centralizado e não comandado por partido nenhum. Sobre a economia, o que está faltando para o programa Paulo Guedes continuar adiante com privatizações, com a diminuição do Estado, diminuição de impostos? O programa do ministro Paulo Guedes é bastante claro. Primeiro a reforma previdenciária, depois a reforma tributária, depois uma reforma das regulamentações para, por fim, levar as privatizações em frente. E ele tem quatro secretarias divididas muito bem justamente com esse programa em mente. Agora, o problema não está no Ministério da Economia, o problema está na condição política. E para a agenda do Ministério da Economia avançar, você precisa, por exemplo, que as lideranças do governo no Congresso Nacional tenham uma postura de conciliação e não de atrito. Você teve ontem um exemplo mais absurdo, na minha opinião, que é a líder do governo no Congresso xingando, basicamente, uma colega de partido, que se elegeu pelo mesmo partido, pelo PSL, partido do presidente da República, que sem o presidente da República não existiria, seria um partido nanico como qualquer outro, chamando a outra parlamentar, insinuando que a outra parlamentar não tem inteligência e que faz nepotismo cruzado. Então, quando você tem denúncias de ilícitos entre a líder do governo no Congresso, que deveria ser uma ponte de conciliação com uma colega do próprio partido, você vê que, se dentro da própria casa isso não se arruma, imagine outros partidos que não são governo, mas que poderiam votar a Previdência. E essas situações atrapalham o programa do ministro Paulo Guedes? Isso barra, não só atrapalha, isso inviabiliza. Você acha que Paulo Guedes é o maior sustentáculo do governo hoje, principalmente junto ao mercado? Junto ao mercado? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, no geral, acho que a maior parte da sustentação do governo vem da seriedade da reputação do ministro Paulo Guedes. Se ele sair, então, você acha que o governo... O governo fica inviável. A crítica de vocês, então, é fingir em torno da figura do presidente, Bolsonaro, né? A figura do presidente e das lideranças que tocam a articulação política. E com relação a atrito, deputado, um dos líderes do partido, Omar Nascimento, ele já fez críticas públicas sobre a reforma da Previdência. Como é que o partido vem empenando com essas críticas e esse atrito? O partido não tem questão fechada. Eu, pessoalmente, tenho independência para me posicionar, inclusive, contra o líder Elmar. Eu discordo da posição dele em relação ao BPC e a aposentadoria rural. Não acredito que seja prejudicial aos mais pobres a proposta que foi enviada pelo Ministério da Economia. Mas o sentimento da bancada, no geral, é favorável à reforma previdenciária. Alguns defendem algumas emendas, alguns ajustes, mas o eixo central da reforma, no que depender do partido, eu entendo que isso é preservado. Acho que as maiores negociações ou modificações no texto vêm dos partidos de esquerda e vêm do PR e do PP. E em relação ao deputado também, foi a favor de tirar o coaf do Ministério da Justiça. Também tem um posicionamento diverso. Acho que, no momento, a melhor... Primeiro que é uma discussão absolutamente desnecessária. Porque hoje, ainda fisicamente falando, o coaf está no Ministério da Economia. Então, acho que o debate, tanto favorável como o contrário, tem causado um barulho além do que deveria ser. Porque mesmo o coaf indo para o Ministério da Economia formalmente, quem trouxe o ministro Sérgio Moro para o governo foi o ministro Paulo Guedes. Isso é público. E as lideranças do coaf vão continuar as mesmas, indo o coaf para a Economia ou mantendo o Ministério da Justiça. O meu posicionamento pessoal é que deveria continuar na Justiça, porque foi na Justiça que conseguiu se estruturar melhor, conseguiu aumentar o seu pessoal e ter uma chefia diferente, mesmo porque o ministro Sérgio Moro trabalhou a vida inteira com crimes de colarinho branco, que são o objeto do coaf, e se especializou nisso, estudou em Harvard em relação a isso, coisa que não é foco do ministro Paulo Guedes, combater clínicos financeiros. O foco do ministro Paulo Guedes hoje é gerar emprego e renda, que é uma pauta apartada da pauta do coaf. O presidente nacional do DEM hoje é o prefeito Assemi Neto. Como é que vocês veem a liderança dele, alguns posicionamentos de Neto? Eu já vi lideranças do MBL, por exemplo, dizendo que ele é mais à esquerda do que à direita, que, de certa forma, não respeita a história do partido, em alguns posicionamentos históricos do partido. Eu, pessoalmente, sobre as posições locais do Neto, não vou saber comentar, porque eu tenho focado muito trabalho em Brasília e eu acho que tudo que as lideranças do MBL local verbalizarem em relação ao prefeito são o posicionamento do MBL, porque o MBL é descentralizado. Então não faz sentido eu opinar sobre uma gestão que eu não vivencio. Acho legítima todas as críticas feitas pelo movimento aqui ao posicionamento do prefeito. Em relação à condução partidária, eu também não saberia opinar porque eu não participo da condução do partido. Eu sou um parlamentar independente. De maneira similar a que o Onyx era, mesmo sob a gestão do Agrippino Maia e do Rodrigo Maia, os posicionamentos partidários não vinculam a minha opinião, tanto que tenho liberdade para votar contra a liderança do próprio partido. Então, nesse sentido, eu não saberia te dizer. Mas eu acredito que a opinião das lideranças locais do MBL verbalizam o sentimento e a linha ideológica do MBL nacional. Essa semana o Rodrigo Maia apareceu na devoção de Henrique Constantino, empresário da Gol, o que você pensa sobre isso? Acho que ele precisa ser investigado e sendo culpado, precisa ser condenado. Acho que não existe posição diversa essa. Qualquer um que defenda o trancamento de investigação ou mesmo um posicionamento de você diminuir o poder da Receita Federal para que coisas desse tipo sejam menos levadas à luz, digamos assim, sejam mais obscuras, eu não acredito ser legítimo. E essa semana também, ontem a hashtag o MBL ficou sendo top. E muita gente com o MBL ficou, né? Porque tinha essa hashtag, o povo vai invadir o congresso e vocês negaram. Eu vi muitos comentários falando assim que o MBL hoje é oposição a Bolsonaro, mas não assume porque o poder de parte dos seguidores são seguidores de Bolsonaro. Você concorda com essa afirmação para o MBL hoje é oposição a Bolsonaro? Não, não é oposição, é independente. Não faz sentido, se nós fôssemos um partido de oposição, apoiar a principal agenda do governo que é a reforma previdenciária e ser a principal ponta de lança para a reforma previdenciária, inclusive mais do que as próprias lideranças do governo. Acho que não encaixa essa conta. Agora, o que não faz o menor sentido também seria o MBL como partido republicano e liberal apoiar o fechamento do congresso nacional e o fechamento supremo. Mesmo porque, sendo a manifestação do dia 26, invadir ou não invadir o congresso não faz diferença nenhuma, porque é no domingo, não vai ter deputado nenhum lá. Voltando um pouquinho sobre Rodrigo Maia, você foi candidato, foi pré-candidato à presidência da Câmara. Queria que você fizesse uma análise de cinco meses agora de governo, como ele vem pautando os projetos. E, em relação à delação também, ele é hoje considerado o principal articulador da reforma da Previdência. Como é que você acha que isso pode, de certa forma, prejudicar? Eu acho que tem dois pontos aí. Um ponto é de que, evidentemente, eu conduziria a Câmara de uma maneira diferente. Acho que eu trabalharia mais na comunicação do Parlamento. Não dependeria tanto do Palácio do Planalto para comunicar as reformas. Acho que esse é um ponto que seria a minha principal divergência com a gestão do Rodrigo Maia. Mas, de todo modo, acho que ele tem conduzido bem. A pauta da reforma previdenciária é uma pauta pessoal dele, que ele já conduziu, inclusive, na legislatura passada, na gestão passada. E acredito que compromete, sim, esse tipo de denúncia em relação ao presidente. Acho que compromete, sim, o andamento da reforma. A gente precisa analisar, no final, também, se a denúncia é legítima ou se não é. Agora, quando a reforma previdenciária estava na boca do gol, estava próxima de ser aprovada durante a gestão de Michel Temer, você teve aquela denúncia, que, na minha opinião, foi fraudulenta, do então PGR, Rodrigo Janot. Então, a gente também precisa tomar cuidado para que esse tipo de manobra não seja feita novamente, ou, se for feita novamente, que o Congresso tenha uma postura de altivez e mantenha o andamento da reforma. Você se envolveu numa treta com Joyce Hasselman, né? Vocês eram amigos, participavam de vídeos juntos na internet. Amigo é uma palavra muito forte. É isso, ela elogiava muito você no canal dela. Como é que está essa relação? Hoje não existe mais relação? Como é que ficou isso? Não, tem relação, é uma relação tranquila, mas eu discordo da maneira que ela vem conduzindo politicamente aos sumos do governo dentro do Congresso Nacional. Você acha que ela está traindo o povo, de alguma forma, ou não? Não, traindo o povo seria exagero, né? Seria jogar para a plateia, falar que ela está traindo o povo, mas que a condução é bem satisfatória dentro do Congresso Nacional e que hoje, pessoalmente, eu acho que ela mais joga contra a reforma do que favorável. E isso me posiciona para ser o melhor problema. O MBL, ele tem um discurso muito bem certeiro sobre a diminuição de privilégios de políticos. Eu queria saber de você por que essa pauta não anda no Congresso? Não evolui? Não evolui no Congresso porque quem vota os próprios privilégios são os próprios privilegiados, né? Então, eu acho que esse é um dos principais problemas. E, por outro ponto, também, porque você tem isso... Quando a gente fala dos privilégios do Congresso, né? Até, logicamente, você entende que eles não votam os pautos de privilégio. Mas, outro ponto, quando a gente para para pensar em privilégios do Ministério Público e do Judiciário, são outras pautas que também não andam por causa da pressão e da força dessas corporações também, né? Então, lá, todos os dias, associações e sindicatos do Ministério Público e do Judiciário fazendo pressão para serem retiradas da reforma previdenciária, para não votar... Eu, pessoalmente, sou relator de uma gratificação de 30% para o Ministério Público, para as ações do Ministério Público, né? Então, você tem todo dia a gente batendo no gabinete para que seja aprovado, né? Então, a pressão dessas corporações é muito grande e, por medo dessas corporações, o Congresso acaba não pautando nem os próprios privilégios, nem os privilégios da lei.